E muitas crianças que vão para a escola pela primeira vez, um misto de sentimentos, ansiedade, medo, insegurança, saudade dos pais também, né? O primeiro contato com a sala de aula pode ser difícil para os pequenos. Algumas ações por parte dos pais e da própria escola, essas ações podem tornar esse contato mais harmonioso. Vamos ver a reportagem aqui, pode balançar. Hum, olha que soninho gostoso do Pedro Emanuel, descansando no porto seguro, que é o colo da mamãe, longe do medo e da insegurança. Mas esta foto foi há mais de um ano, quando ele ainda era recém-nascido. O tempo passou e as medidas também. Este marcador indica que o garotinho cresceu e é chegado a hora de experimentar um novo ambiente, o escolar. Para a mamãe, Helena Ribeiro é um desafio. Ela conta que o coração fica apertado, ao saber que a nova rotina pode desencadear sensações que antes não estavam presentes com a criança no conforto da família. Estou ficando lá nesse período de adaptação. Quando ele chega na escola, a gente fica no primeiro momento interagindo com ele e as crianças, para ele se sentir mais seguro no ambiente escolar. E depois disso, as professoras levam ele para a sala e nós ficamos numa salinha que, para aguardar, caso ele chore muito, a gente está presente na escola. Ele se adaptou muito bem. No segundo dia ele chorou um pouquinho, mas logo, logo, como as professoras foram muito acolhedoras, ele está se adaptando bem. Mas está sendo bem difícil porque a mãe fica com o coração na mão, né, quando chora principalmente. Quando chega essa fase da vida, a missão dos pais é tentar diminuir os efeitos e fazer com que a criança não tenha nenhum abalo emocional. Para o Pedro, a mamãe apostou no acompanhamento psicológico, além de reforçar que o ambiente de escola é seguro. Eu elogiei a escola, falei que a escola, olha que lugar lindo que você vai estudar, Pedro, olha que crianças legais, professoras muito bacanas. Sempre elogiando a escola e passando para ele a segurança, no sentido seguinte, pode ficar tranquilo. Aqui é um lugar seguro, a mamãe vai estar sempre por perto, então você vai se divertir muito. Então ele fica me olhando assim, mas eu creio que ele está entendendo, porque ele ficou bem tranquilo. As férias escolares acabam aqui. Desta parede para dentro, nasce um novo processo de adaptação da criança. E tanto a escola, que está do lado de lá, quanto os pais, que estão aqui fora, são primordiais para tornar menos doloroso este primeiro contato do aluno com um novo mundo de aprendizagem. Tem algumas atitudes que os pais podem ter, né, previamente, para tornar esse processo um pouco mais natural. Então, primeiramente, estabelecer uma rotina tranquila, principalmente em relação ao sono. Trazer previsibilidade para a criança, conversar com ela sobre essa nova fase da vida dela. Através do lúdico, né, brincar com a criança em situações em que os personagens que ela gosta vão para a escola, contar historinhas. É muito legal fazer isso, tendo em vista que são crianças pequenininhas. Então, esse universo lúdico é muito importante para elas. Fazer com que ela participe desse processo da compra de materiais, de etiquetar o material, de brincar com a mochila, a merendeira. Eles gostam muito disso. Se possível, levar a criança no ambiente escolar, ainda, né, no período de férias, para ele ambientalizar com esse espaço. Trazer uma mensagem positiva dos professores desse espaço, né, demonstrar confiança na escolha dessa instituição. Essas são algumas atitudes prévias que os pais podem ter, que podem trazer segurança para a criança. De acordo com a psicóloga, a emoção dos pais pode, sim, ser sentida pelo filho. Por isso, é bom ter atenção em qual sentimento está sendo transmitido e tentar demonstrar menos medo e mais tranquilidade. A criança, ela capta tudo aquilo que os pais sentem. Então, se o sentimento, ele é negativo, a criança vai sentir esse espaço como hostil. Então, é importante a gente ter uma dosagem aí, para a criança não pegar a carga negativa dessa emoção. Mochila pronta e consciência certa do que precisa ser feito. É hora de entender que, com a orientação correta de como bater asas, o voo será promissor. É, e que horas que é a merenda? Essa aqui, todo mundo quer saber, né? É, é...